Pessoal, boa noite! A paz de Deus com todos! Gente, são sete e meia da noite, quase sete e meia da noite hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro aí, e eu, gente, não resolvi não fazer janta hoje então eu resolvi fazer uma torta de peito de frango e bacon, não é só de frango, ela tem frango e bacon, tá gente? de peito de frango desciado, tá bom? Então bora lá que eu vou compartilhar essa receitinha todinha com vocês vou deixar os ingredientes do recheio da massa na descrição, no box de informação desse vídeo então bora lá! Antes de começarmos, gente, eu peço pra vocês que enchem de like aí compartilha esse vídeo aí com a tua amiga, com o teu familiar, tá gente? deixa seu like aí, comente o que vocês acharam da torta, tá gente? pro nosso cantinho crescer, gente, tô tendo muitas poucas sim like então eu peço pra vocês encarecidamente, deixa seu like aí, tá? compartilha com bastante gente essa receitinha aí, tá bom? bora lá que eu vou mostrar os ingredientes do recheio, tá? pessoal, pro recheio, gente, pra essa torta, eu vou precisar de um peito de frango desciado ó, já tá cozidinho aqui desciado, cozinhei ele só na água, não coloquei sal vou precisar de meio pacotinho de azeitona picadinha vou precisar de cheiro verde, uma cebola média bem picadinha um tomate picadinho sem semente, pra não juntar água e 250 gramas de bacon bem picadinho, gente vou precisar de orégano, né? que o nosso orégano não pode faltar na cozinha um creme de leite pra colocar no recheio aí e um chachê de molho de tomate pomarola, tá gente? não é propaganda, porque é o único que eu tenho aqui, tá pessoal? então é esses que a gente, esses ingredientes que vai ser pro recheio, tá bom, Brasil? olha aí que coisa linda então bora lá fazer essa torta, esse recheio pessoal, pra fritar o nosso bacon, gente eu vou usar aqui um pouquinho de banha de porco, tá? porque eu gosto de cozinhar com banha de porco, tá, Brasil? olha aí, gente agora, gente eu vou deixar aqui, ó esse bacon fritar bem aí depois eu vou vir com o meu alho que já está aqui, ó eu não mostrei pra vocês, mas tem aqui, eu usei aqui é, machuquei aqui, tá? três dentes de alho grande bora lá fritar esse bacon agora, né gente? pessoal, nosso bacon já fritinho aí, gente, ó vocês me perdoam um pouco, que a iluminação não está muito boa vamos colocar a nossa cebola é uma cebola médio picada vamos dar uma mexidinha aqui, né? em seguida, nosso alho triturado e vamos deixar agora, gente vocês estão vendo aí que o bacon está fritinho, né, gente? à noite a minha cozinha não é muito boa e já está anoitecendo aqui, Brasil tá? anoitecendo não está à noite, né? que era quase sete e meia agora já são sete e meia meu filho foi pro ensaio, gente o ingrediente musical que está tendo na nossa igreja agora que começa às sete e meia termina às nove então até ele vir, essa torta vai estar pronta, né? olha aí, vou deixar dar uma fritadinha aqui pra depois ir com o restante dos ingredientes, tá? olha aí o chá dá só uma murchadinha aí eu já vou vir com o peito de frango que já está cozidinho lembrando que eu não coloquei sal, tá, pessoal? o peito de frango pessoal, agora eu venho com o peito de frango, ó desfiado, tá? ó, cozido aí, gente olha aqui aqui eu não mostrei pra vocês mas eu vou usar um pouquinho de pimenta do reino gente, vocês perdão aí que eu estou com uma mão só vou usar um pouquinho de pimenta do reino, né, gente? que eu gosto vou usar um pouquinho de sal porque o meu peito de frango foi cozinhado sem sal, tá? isso agora, gente, eu vou só mexer aqui, ó tá? depois eu já mostro pra vocês pessoal, eu não mostrei pra vocês mas eu coloquei um pouquinho de chimichurri um pouquinho de páprica defumada porque vai dar todo o sabor aí no nosso peito de frango nesse recheio, né, gente? misturando bem já o nosso páprica pimenta do reino o nosso chimichurri aí que eu coloquei também coloquei um pouquinho do tempero da Ana Maria Braga também pra dar todo o sabor aí agora, gente eu venho com o tomate e a azeitona, tá? olha que delícia agora eu misturo vou deixar dar uma refogadinha aqui pra dar uma amolecida no tomate lembrando que o tomate é sem semente, tá? eu piquei ele sem semente pra não dar aquele aguaceiro no recheio da torta por causa da massa, né, gente? aí depois depois do recheio pronto a gente vai vir com a massa, tá? gente, agora eu venho, ó com um chachê de molho de tomate, tá bom? em seguida o orégano ó, perdão, gente vocês viram que deu uma espirradinha ali? olha como é que ele já tá ficando bem cremoso aí fica um recheio maravilhoso, gente vocês tem que fazer aí na casa de vocês, tá? fica muito bom mesmo pessoal, já coloquei o molho como vocês viram agora eu venho com o creme de leite, ó porque eu quero esse recheio bem cremoso, tá? ó, olha como é que ele já vai ficar bem cremoso aí, gente agora é só mexer e reservar aqui, gente reservar aí vamos bater a nossa massa enquanto isso vai esfriando aqui, né, Brasil? olha que recheio, gente espero que tá dando pra vocês verem aí agora eu desligo o fogo vou colocar pra esfriar aí, gente vocês tão vendo que recheio bem cremoso aí, ó deixa eu ver se eu acendo o freche aqui o freche vai deixar ele meio branco mas vocês vão ver que cremosidade aí, gente, ó agora eu vou deixar ele esfriando e vou fazer a massa da nossa torta olha que delícia, gente torta de peito de frango desseado e bacon, ó que maravilha ah, gente e por último agora o nosso cheiro verde, tá? que aí eu só misturo agora aqui, ó só pra finalizar aí beleza e deixo ele aqui porque aqui como ele tá um pouquinho quente vai dar uma murchada aí, tá? depois vai no forno também por causa da massa, né? gente do céu isso aqui é tudo de bom esse recheio vocês não sabem como que tá gostoso já experimentei tá ótimo de tempero ficou num ponto bom de sal, tá? olha isso olha isso, meu povo, ó maravilha então vamos deixar aqui e vamos pra massa pessoal pra massa da nossa torta a gente vai usar três ovos 200 ml de óleo três xícaras de trigo de 200 ml também se você preferir pode colocar duas xícaras de 200 ml de trigo e uma xícara de 200 ml de maisena é que eu não tenho maisena então eu coloquei as três xícaras de 200 ml de trigo mesmo, tá? o nosso fermento em pó royal duas xícaras de leite tá, gente? então bora lá pra nossa massa, tá? gente, a gente vai começar colocando três ovos aqui no liquidificador, né? a gente vai bater a nossa massa toda no liquidificador os 200 ml de óleo e agora, gente eu vou medir aqui na mesma xícara do óleo duas xícaras de 200 ml de leite tá? mais uma e vou colocar, gente uma colherzinha de sal deixa eu pegar aqui essa colherzinha, gente que eu tô usando é de café, tá? vou pegar mais um pouquinho que ela não ficou muito de sal aí o que a gente vai fazer agora? a gente vai bater essa massa ou esses ingredientes aqui pra depois vir com o trigo, tá bom, pessoal? agora, gente já batiu o ovo o óleo o leite, né? e o sal então agora a gente vem com o trigo tá, ó a gente vai colocando o trigo aqui e vamos bater devagar agora né? vou colocar aqui gente massa batidinha, pessoal aí eu vou colocar uma tampinha bem cheia de bicarbonato ô bicarbonato perdão de pó royal gente, tá? do nosso fermento em pó royal só tem um pouquinho gente, ó coloquei tudo, tá? equivale uma colher, tá bom? vamos mexer e já vamos colocar a nossa massa pra colocar o recheio na forma pessoal forma untadinha aqui a nossa marinex bora lá colocar um pouco da massa e depois o recheio né, gente? vamos untar a nossa forma aqui e vamos esparramar a nossa massa gente que ficou maravilhosa agora o recheio né, gente? vamos colocar o recheio gente essa torta rende bastante tá? vai dar pra comer hoje e amanhã rende bastante mesmo a gente vai fazer ela bem recheiuda mesmo, tá? ó gente que recheio hein vou colocar todo o recheio sobrar nadinha na panela e agora pessoal e antes de eu colocar ao restante da massa eu vou colocar eu vou colocar gente umas coreadas desse requeijão aqui poços de calda que eu tenho aqui, ó tá? eu tenho dele vou colocar dele mas você pode colocar de qualquer requeijão aí eu venho assim, ó e coloco umas coreadinhas aqui, ó ó que maravilha esse requeijão gente vai dar toda a diferença nessa torta também é opção tá gente se você querer colocar coloca se não tudo bem também, tá? eu coloco porque a gente gosta aqui olha que maravilha colocar uma bem aqui no meio e tá ótimo agora a gente vem, gente com o restante da massa vamos cobrir essa esse recheio aqui ó que maravilha gente já acendi meu forno a 280 graus ali, tá? aí a gente vai ver quanto tempo demora deixa eu rapar bem a massa aqui, pessoal pra não ficar nadinha de nada aí, ó e não acabou ainda, tá? aí eu venho meu povo, ó eu comprei esse queijo mussarela eu comprei esse queijo mussarela gente aí eu vou colocar um pouquinho ali, ó deixa eu ver se eu esse eu esse ele aqui porque um pouquinho pra ficar mais gostosa essa torta nossa aqui, tá? ó que beleza vai ficar uma maravilha não vai, não? isso vai ficar todo o poder da gostosura aí, meu povo só façam aí na casa de vocês depois que ficar pronto eu venho aqui partindo pra vocês deixa eu tirar daqui caiu aqui e pra finalizar né, gente que não poderia deixar o nosso orégano né, gente um pouquinho de orégano aí, pá dão todo tchan nessa torta de peito de frango com bacon aí, ó ó pra finalizar orégano eu sou a louca por orégano tá? quem aí gosta de orégano fala aí agora Brasil eu vou levar essa delícia pro forno e vou marcar quanto tempo vai ser aí de assamento tá? aí eu mostro eu também falo pra vocês tá bom? bora lá assar essa torta pessoal já assei a torta tá? coloquei pra assar demorou gente 34 minutos no forno no forno 180 180 graus tá pessoal? e agora já fui tomar meu banho troquei de roupa né gente? de uma ajeitadinha aqui no beira e voltei agora aqui com vocês pra mostrar a nossa torta como que ficou que ficou uma delícia vou mostrar aqui pra vocês como que ela ficou e depois vou partir porque eu vou deliciar com um pedaço desse né gente? agora são 9 horas da noite tá? então bora lá olha isso gente que espetáculo meu povo olha aí olha esse queijinho mussarela gretinado por cima gente agora é a hora da verdade né? que a gente vai partir um pedaço colocar vocês assim gente pra gente partir um pedaço dessa delícia olha gente o queijo gente que eu coloquei povo tá uma delícia gente eu nem vou pegar deixar vocês bem aqui em cima porque eu tô com uma mão só vou pegar aqui pra mostrar bem pra vocês Brasil olha gente olha o queijinho que a gente colocou gente deixa eu ficar meio de longe olha lá o queijinho derretendo olha aí Brasil ó gente olha isso aí meu povo olha isso olha lá o queijinho que eu coloquei derretendo gente merece uma foto linda aqui vou colocar aqui por cima e vou tirar uma foto maravilhosa aqui isso aí gente olha aí que maravilha então agora gente vamos deliciar gente eu quero que vocês veem aqui vocês veem assadinha gente olha lá a massa deixa eu pegar aqui o garfo pra me mostrar pra vocês olha essa massa gente olha essa massa que fofinha Brasil olha esse queijo derretendo aí o requeijão cremoso que eu coloquei que delícia bora lá colocar no prato né gente deixa eu ver se eu consigo agora né gente que eu coloquei aqui em cima só pra vocês verem né gente deixa eu ver se eu consigo coisar aqui em cima da colher vamos ver olha aqui o recheio olha lá gente muito bom isso meu povo gente tá quentinha ainda tá olha isso aqui olha isso aí meu povo olha essa torta vou deixar todos os ingredientes tanto da base da massa como do recheio pra vocês no box de informação tá gente agora eu vou comer aqui né ó que delícia olha isso olha o queijinho derretendo lá gente olha que perfeição isso aí meu povo bora lá comer né coloquei vocês aqui pra ver gente eu me deliciando com essa delícia olha isso aqui olha essa massa olha vamos ver pra onde que tá a câmera aqui né hum perfeição gente hum crocante a massa ó olha isso gente não sei se tá dando pra vocês aí ó crocante hum tem que soltar os cachorros da Ana Maria Braga aí gente tá dando um pouquinho de reflexo deixa eu vir aqui então é isso agora gente eu vou aqui saborear essa torta espero que vocês tenham gostado o vídeo foi esse dessa tarde dessa noite de quarta um lanchinho pra janta maravilhoso espero que vocês tenham gostado enche de lanche aí ô enche de lanche eu tô falando do lanchinho da noite gente já confundindo aqui espero que vocês tenham gostado enche de like aí gente comente bastante tá me fala aí se vocês gostaram se vocês também gostam gente de fazer um lanchinho aí à noite né que nem todo dia às vezes na correria não dá pra fazer uma janta mas dá pra fazer um lanchinho e esse é um lanche perfeito pra sábado domingo à tarde tomar um café da tarde cai bem a qualquer momento é leve tá então bora lá saborear beijo grande ficam todos com Deus e até o próximo vídeo assim se o nosso Deus permitir tá e eu vou ficar aqui agora fazendo vontade pra vocês tchau